Sonhar com urubu, significado. Qual o significado de sonhar com urubu? Urubu tem seu significado dependendo da forma como ele é exposto e expresso no sonho. Pode representar a sorte e os propostos concluídos, bem como um aviso para que fique alerta contra possíveis traições. Atenção! Urubu, quando visto em sonho, pode ter significados variados. A interpretação, indicações de sorte, azar ou presságio. Vai depender dos detalhes do que sonhou. Por isso, antes de buscar qualquer explicação para o objeto sonhado, atente para que o animal está voando, está sozinho, sua cor, local que ele está na hora que você sonhou. Todos esses elementos são importantes para determinar o verdadeiro motivo para sonhar com urubu. Urubu. Lembre que nem sempre esta ave é relacionada a maus presságio. Por isso, decifrar esse sonho é muito importante. Tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o astrólogo Maicon. Vou falar agora para você tudo o que você precisa saber de sonhar com urubu. Se caso esse vídeo não esclareceu a sua dúvida, deixe nos comentários os detalhes do seu sonho. Eu vou ajudar você a interpretar. Eu tenho quatro livros, mais de seis mil significados de sonho e eu ajudo todo mundo, um por um. Deixe nos comentários os detalhes do seu sonho e se inscreva no canal que o YouTube me avisa. Se inscrever no canal, ele vai me avisar da sua pergunta e eu venho e respondo, tá bom, meu ser de luz? Sua pergunta não fica sem resposta. Bora para o vídeo. Sonhar com urubu voando, significado? Sonhar com urubu voando significa que se você viu urubu voando perto de você, não é um bom sinal. Mas nada de muito grave irá acontecer a você se entender esse sonho como um aviso. Algumas interpretações dão conta de que algo ruim está para acontecer. Por isso, é necessário que se proteja de todo e qualquer mal. Outras dão conta que você pode perder algo que é muito importante para você. Mais uma vez, um aviso pode evitar o pior para realmente acontecer com você. O sonho de vários urubus voando também discorre sobre essas interpretações. Mas no final, este é um sonho bem-vindo, já que soa como um aviso. E aí, meu ser de luz, esse vídeo ajudou você a interpretar o seu sonho? O significado do seu sonho estava nesse vídeo? Se sim, deixa o like, compartilha, se inscreva no canal. Se não, eu vou pedir uma dica para você. Deixa nos comentários os detalhes do seu sonho. Detalhes. Cor, local. Se é de dia ou de noite, estava com alguém ou não. Eu ajudo a você a interpretar o seu sonho, avalie, escreva no comentário. Nenhum comentário fica sem resposta. Eu tenho quatro livros, seis mil significados de sonho e eu vou responder o seu comentário. Eu vou ajudar você a interpretar o seu sonho e te dar a resposta para que você possa seguir uma vida plena e sem problemas. Basta escrever no comentário qual foi o seu sonho em detalhes. Se inscrever no canal que o YouTube me avisa. Quando você se inscreve no canal, o YouTube me avisa que teve uma pergunta sua, ok? Com isso eu venho e respondo, meu ser de luz, que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que quem você ama, te ama em dobro. Gratidão sempre. Eu sou o astrólogo Maicon. Aquele beijo. E eu fui. É isso mesmo que você está vendo o gato dançando na sua tela. Eu fiz isso para chamar a sua atenção, porque eu quero que você curta, compartilhe, se inscreva no canal. Não deixe de ativar as notificações para receber todos os nossos vídeos. Eu falo muito de astrologia horóscola. Com certeza, esse vídeo tocou o seu coração. Eu mereço o seu joinha. Deixe nos comentários qual é o seu signo para você ganhar um coraçãozinho meu. E eu respondo todos os comentários. E aí, eu vou deixar mais dois vídeos aqui para você que vão aparecer na tela aqui. Para você continuar vendo nossos vídeos, interagindo com a gente. E veja o gato dançante aí. Essa música é maravilhosa. Vem comigo, que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Eu sou o astrólogo Maicon. Aquele beijo. E eu fui.